Paz e luz, muito boa noite pra todos vocês, com a graça de Deus, mais uma vez, eu estou chegando até vocês, final do ano, final do ano, se aproxima, se aproxima, e eu quero dizer pra vocês que eu não gosto muito do final do ano não, viu? Não gosto muito de virada de ano não, eu gosto do Natal, gosto do Natal, porque é o nascimento de Jesus, é uma data linda, que merece todo o nosso respeito, a nossa reverência, para com esta data, nascimento de Jesus, amo esta data. Agora, virada do ano, eu tenho as minhas preocupações, eu tenho minhas preocupações, por causa de maldade, o mundo é mau, e é perverso, e nós sabemos que tem muitos que aproveitam desta data, muitos, muitos da casa de esquerda, muitos da casa de esquerda, que aproveitam esta data, essa data, para a virada do ano, fazer alguma coisa que não vai ser legal pra vida daquela pessoa, então preste atenção, preste atenção, como foi o seu ano este 2022, como foi? Você venceu, você conquistou o que você queria, você ganhou dinheiro, você foi feliz, sua família ficou de pé, como foi o seu ano de 2022? 2022, porque se não foi bom, você tem que reagir agora, você tem que ir à luta, é agora, você tem que botar o pé no caminho, é agora, e se preparar, se preparar, porque se você não fizer a sua parte, não tem jeito, né? Não tem jeito, a sua parte é você que tem que fazer, diz a palavra de Deus que o sacrifício anula a sentença de morte, então se você tem na sua vida, um problema, uma dificuldade aí na sua vida, sua casa, sua família, sua saúde, você tem que reagir, você tem que ir à luta, você tem que fazer a sua parte, muito bem, então, ainda este mês de dezembro, você poderá colocar dentro da sua casa, tá? colocar o castiçal sagrado, o castiçal de luz, para iluminar a sua casa, iluminar a sua família, iluminar a sua saúde, iluminar a sua empresa, você precisa, você precisa deste castiçal, é agora, dezembro, o mês do nascimento de Jesus, você precisa colocar na sua casa, esse castiçal, para iluminar, direcionar, abençoar, trazer força, trazer paz, trazer alegria, né? Como eu disse, tem muita casa escura, muita casa escura, eu fui procurada por uma senhora, que ela, dizia-se para mim, profetiza, eu vejo tanto vulto na minha casa, eu vejo vulto, eu ouço gemido, dentro da minha casa, eu vejo pessoas, subindo escada e descendo, profetiza, minha casa é uma casa assombrada, foi isso que aquela mulher disse para mim, minha casa, eu sinto que ela é assombrada, eu sinto arrepios dentro de casa, eu vejo vulto, os vultos passam-se na minha frente, e eu sei, que são os espíritos malignos, que estão dentro da minha casa, eu sei que são eles, que fazem moradia, mas eu oro, ela dizendo para mim, eu rezo, mas não resolve nada, eu falei, não resolve mesmo não, o que vai resolver, o que vai acontecer na sua casa, é quando a senhora colocar esse castiçal dentro da sua casa, aí sim, a senhora vai sentir então, paz, porque esse espírito, que está morando dentro da sua casa, ele vai ser obrigado a bater em retirada, ele vai ser obrigado a sair da sua casa, porque o castiçal, com as sete tochas de fogo, as sete tochas de fogo, esse castiçal vai entrar dentro da sua casa, minha irmã, e a senhora vai ter paz, a senhora vai ter alegria, a senhora vai poder dormir a noite tranquila, quantas pessoas, que infelizmente, infelizmente, não conseguem dormir a noite, tem pesadelos, tem pessoas que tem pesadelos, a ponto de levantar da cama de noite, sair gritando, né, gritando, dentro de casa, e procurar uma outra cama para deitar, junto com alguém, por causa do medo, são pesadelos, são espíritos, que fazem morada nessas casas, nós sabemos disso, nós sabemos disso, casa que tem briga constantemente, briga, discórdia, contenda, casa que pessoas, uma pessoa está doente, ela melhora, a outra cai na cama, a outra levanta, a outra cai na cama, tem casas que infelizmente, tem esse mal, esses espíritos fazem moradia, moradia, dentro dos lares, a ponto de tirar o sossego, a paz daquela família, então aquela senhora, que me procurou, por causa dos vultos, que ela via dentro de casa, eu disse para ela, a senhora vai se preparar, a senhora vai fazer um sacrifício, porque o sacrifício, anula a certeza de morte, esse sacrifício, a senhora vai receber, o castiçal, e esse castiçal, a senhora vai colocar, dentro da sua casa, e com certeza, as coisas vai mudar, dentro da sua casa, minha amiga, e aquela senhora, assim ela fez, e eu estou chamando a sua atenção, porque nós estamos já, final do ano, e você não pode levar, nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de doença, nenhum tipo de perturbação, nenhum espírito de angústia, de tristeza, de depressão, você não pode levar, para 2023, porque 2023, é o ano dos salmos, o ano dos salmos, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, então não vai faltar nada não, não vai faltar, se você tiver na linha da obediência, não vai faltar, se você verdadeiramente, se você verdadeiramente, colocou na sua casa, o castiçal de luz, ele vai iluminar, com certeza, ele vai direcionar a sua família, vai trazer paz para a senhora, para o senhor, dentro da sua casa, e você vai ver, como a sua vida, vai mudar, através do castiçal sagrado, o castiçal de luz, o castiçal oriental, é bênção, é força, dentro da sua casa, e procure, os telefones estão aqui, liga, e você vai falar com a minha equipe, e com certeza, eu vou poder te retornar, paz e luz. É impressionante o resultado de seus atos proféticos. Berenice Costa, a profetisa do Brasil.